Eu tô mais.. Aieeeé, tá com a gente lá. Bonito, sonido. A gente tá com a gente. Eu vou ouvir isso. Dudu, ai, uuuuuh. Dudu, ai! Ei, Dudu, ai! E aí E aí E aí E aí Eu quero ver E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.